E aí gente, tudo beleza? Esse ano mais um vlog para o canal Um segundo aqui Sou mais o boy, então Bom dia vida! Bom dia Gente, tudo bem? É, estou indo agora fazer alguns exames Rob também fazer exames Trabalho E vou vlogar hoje mais um dia, né? Já começa assim, Rob já foi deixar o neném na creche E aí voltou A gente falou assim Ele falou, tenho que ir no médico fazer exames Eu falei, eu também, então bora agora Tipo assim, então bora agora Ai, vixi, cansada Mas hoje o sol tá gostosinho É que aqui onde eu moro é frio, né? Então tipo, tá meio que friozinho Mas parece que tá gostoso, né vida? Tá gostoso É isso, se você gosta de vlog Eu vou gravar hoje o dia inteiro pra vocês Espero que gostem, deixe bastante like, se inscreva no canal E vem comigo E a câmera vai desligar, amor, olha isso Piscando, meu Deus, agora, não acredito Bom, gente Cheguei aqui na clínica Já tirei exame de sangue Agora eu vou fazer o exame de útil, né? E a câmera tá descarregando Espero que dê pra mostrar algumas coisas a mais Enquanto isso eu tô aqui, ó Na aula, gente Meu Deus do céu Não sei como eu tô conseguindo Mas enfim, tô só ouvindo hoje E é isso Vou tirar com a sangue Tirar sangue não Fazer o xixi E depois eu já vou com o Rob Que ele também vai fazer exames em outra clínica Porque essa aqui não faz Tô com fome já Doze horas de jejum Prontinho Exame de urina feito Agora é só ir lá Tô com fome Alguns momentos depois Tô com fome Não tá fazendo nada aqui Ele já tá indo Pelo amor Ele já tá cheio do irmão Fica aí Olha que não tá indo Não vai atrás de botar aquele aqui Não vai atrás de botar aquele Não vai atrás de botar aquele Que pressionou Carせなく Sim, eu faço aqui Eu devo tomar aqui Nossa! Você prepare, bebê. Relaxe. É, isso é horrível. Algum paciente falou pra mim que parecia que a gente tinha duas bolas de fogo na minha mão. Eu achava que ele estava exagerando, mas não, é verdade. Ele me exagerou em lado na hora que ele falou isso. Acho que essa é a pior parte. Agora a boca é de boa. Abre a boca e coloca a língua pra fora mesmo. Abre a boca e coloca a língua pra fora mesmo. É. Abaça a língua. Tem soro. Que mole! Chorou, bebê... Tá ansiante, sabe? Chorou, bebê? Chorou, bebê? Gente, já fiz fiz tudo. E eu filmei pra vocês um pouquinho aí Eu gosto de fazer no vídeo dele Eu não sei nem se estão morrindo Mas a gente deixou o carro Na estação Ou no terminal E a gente veio de onde, foi mais rápido E agora estamos voltando Ganhamos lanchinho, mostra aí o que veio Ganhamos lanchinho Pãozinho Com frios E Suquinho E eu também ganhei E é isso, até daqui a pouco Óbvio que eu cortei o cabelo Eu tô aqui esperando ele Pessoal, câmera morreu Mas estou aqui no mercado Com o Rob Nossa, agora ia me bater uma tontura Enfim, acho que tô morrendo de fome E fome também Enfim, vamos comprar algumas coisas no mercado Tanto pra mim quanto pra mãe do Rob E é isso E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Comprinhas para a semana de check. Enfim, hoje minha sogra quer fazer cachorro quente, então a gente já pediu boa aqui, ó. Você pode comer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Êêê, nego, tá bom isso aí? O bicho chegou Vamos comer agora um Hot Dog do Félix Agora já são 20h17 Vamos jantar Hot Dog E eu coloquei a câmera pra carregar Então eu deixei Fui fazendo as coisas, tomei banho Vesti o mesmo vestido, gente, vesti Porque eu tô dormindo, confesso Mas já lavou, tá bom? Só pra vocês saberem que já foi lavado É porque eu já tenho o que? Acho que é o terceiro logo que eu apareço com a mesma roupa Mas dá, não dá não Aí o bebê tá ali com o papai Bora comer, né, gente? Ah, e outro, acabei de liberar vídeo pra vocês E se vocês não dão por dentro de tudo Eu tô postando vídeo assim, ó Tipo, ó, essa semana espero conseguir Cinco vídeos durante a semana, hein? Espero conseguir E é isso, vamos lá ver Porque tá super legal os vídeos E... Bora comer Ficou completo dessa vez, hein, gente? Só faltou o purê, na verdade Mas até... Saladinha de repolho Minha sogra fez E aí a gente vai tomar, né? Com veneninho, né, gente? Porque não pode faltar Gente, dia seguinte Acabou minha aula agora São 1h40 da tarde Gabi já adiantou a comida Colocou uma costelinha aqui, ó Pra pegar pressão Enquanto isso eu vou Lavar essa loucinha, né? Porque ela fez com medo Eu lavo a louça, né? É E aí, bora lá Você falou que eu falo de costela Porque costelinha é de porco É? Uhum Porque na verdade eu falei costelinha Só que é costela Mas costelinha é de porco Eu não sabia, não Pra mim tanto faz como tanto fez Eu não como porco Então é costela de verdade Costela de vaca Costela de vaca Pronto, Gabi Pronto, Gabi Pronto, Gabi Comida ficou pronta Coloquei hoje arroz, gente, farinha Feijão 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 preto E uma costelinha Hoje eu tô com vontade de comer arroz Então eu vou comer Ontem também eu comi, confesso Perfeito, né, Bibi? Não E a questão que eu consegui fazer isso aqui sozinha É porque eu só tive medo Porque o sal do tubo Faltou uma salada Né? Dois mil anos depois Já se passaram muitas horas Neném já está dormindo E eu estou aqui estudando com as meninas Só que eu parei pra tomar um cafezinho, né? A Evelyn também Foi na padaria e tudo mais E agora a gente vai retornar Porque quinta-feira a gente tem aula Ou prova Aula tem, com certeza Mas quinta-feira a gente tem prova E confesso que eu não tô nem um pouquinho animada Pra fazer essa prova Mas a gente tem que estudar um pouquinho, né? Vamos ver se algumas das meninas entram também Mas é isso No dia seguinte já estamos aqui A aula, a gente aqui não para Inclusive está explicando o que é essa doença, né? Não é uma doença, blá, blá, blá E a parte seguinte Se isso é uma providão E é assim que eu me despeço de vocês Bom, gente, eu estou de pijama ainda Já até ajeitei a casa Mas finalizarei o vídeo agora Espero que vocês tenham gostado Se gostou, peço para deixar bastante like Se inscreva no canal Para fazer parte da família Ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo E me segue no Instagram Porque eu acho que estou em tempo real Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau